Então, vamos lá. Eu tô na atividade de equações, né? E a atividade começa assim. Então, lembrando que tanto a atividade que a gente tá vendo agora no Google Formulário, quanto a atividade que a gente vai fazer no Kahoot, são questões fechadas. Então, eu vou resolver por um método, mas às vezes, com a pressa, você consegue resolver por outro método testando as respostas. Então, a gente vai ficar esperto com isso, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Para comprar um tênis que custa 160 reais, Márcio necessita do dobro da quantidade que possui e mais 20 reais. Então, vamos lá. Para comprar um tênis que custa 160 reais. Então, o total que ele tem que gastar é 160. Márcio necessita do dobro da quantidade que ele tem. Então, a quantidade que ele tem, eu vou chamar de X. O dobro da quantidade, eu vou chamar de quê? 2X. Porque o dobro é 2 vezes X. mais 20 reais. Então, mais 20 reais. Ok? Então, o dobro da quantidade que ele tem, mais 20 reais, é igual a 160 reais, que é o valor do tênis. Ok? Então, essa aqui seria a montagem da equação. Então, vamos tentar resolver essa equação. Como é que resolve essa equação? O que a gente tem que saber para resolver uma equação? Que o mais importante da equação é essa igualdade aqui. Primeiro, você escreveu, né? Pegou o problema e traduziu na forma de uma expressão, equação matemática, com dados matemáticos. E agora, a gente vai resolver para encontrar o valor dessa variável. Encontrar o valor de X. Então, meu objetivo é isolar o X. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passando os números para o lado de lado igual. E quando eu passo os números para o lado de lado igual, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, esse 20 aqui, ele está somando com 2X. Eu vou deixar o 2X desse lado e vou passar o 20 para lá, fazendo a operação inversa. A operação inversa de somar é subtrair. Aí, aqui vai dar 2X é igual a 160 menos 20, 140. Acabou? Não. Eu quero deixar o X sozinho de tudo. Como é que eu vou deixar o X sozinho de tudo? Eu tenho que sumir com esse 2. Esse 2 é um número multiplicando o X. Então, ele tem que passar para lá fazendo a operação contrária. Então, X é igual a 140 dividido por 2. A operação contrária de multiplicar é o quê? Dividir. 140 dividido por 2 é o quê? 70. Ou seja, a resposta correta seria 70 reais. Que no caso aqui é a letra D de dado. Quero chamar a atenção para outra coisa. Tinha jeito de você marcar respostas sem fazer toda a equação? Teria. Como é que você faria isso? Usando as respostas. Então, nas respostas tinha 55, 60, 65 e 70. Se você, por exemplo, pegar 60, o dobro de 60 é o quê? 120. 120 mais 20, 140. Chegou no 160? Não chegou. Então, você teria que testar respostas o quê? Maiores. Então, sem resolver toda a equação, você poderia marcar a resposta certa testando as respostas no seu problema. Mas aí, na sua cabeça, você tinha que ter o seguinte, que você vai pegar um valor, dobrar o valor, somar mais 20 e conferir se chegou em 160 ou não. Ok? Vocês conseguiram entender isso aqui, gente? Acompanharam? Eu voltei agora para a chamada. Agora eu estou vendo. Porque quando eu estou... Às vezes eu não consigo ver a tela de vocês. Todo mundo entendeu isso aqui? Vocês entenderam a equação? E entenderam como é que usa a resposta? Porque você pode fazer só usando a resposta. Às vezes, só usar a resposta vai demorar mais, às vezes vai ser mais rápido. Tá? O jeito certinho de fazer se fosse uma questão aberta é esse jeitinho aqui, ó. É o jeito 100%. Tá bom? Posso trocar a questão? Então, se vocês quiserem tirar o print. Deixa aí, ó. Tirar a foto aí, tá? Agora eu vou apagar e fazer outra. Número 2. Meu avô e meu pai foram pescar. Eles trouxeram 55 peixes de diversas espécies. Não, 55, gente. Cruz credo. Meu avô disse que pescou o quádruplo do número de peixes do meu pai. Quantos peixes meu pai pescou? Então, o tanto que o pai pescou mais o avô pescou foi igual a 55 peixes. Fez sentido? Essa equação aqui fez sentido? O pai pescou mais o avô pescou deu 55. O avô pescou x. O avô pescou x peixes. Não. O pai pescou x. E o avô pescou 4x. Por quê? Foi o quadro. Vamos ler de novo. Meu avô e meu pai foram pescar. Trouxeram 55 peixes de diversas espécies. Meu avô disse que pescou o quádruplo do número de peixes do meu pai. Então, se o pai pescou x, o quádruplo é 4x. E o total continua sendo o quê? 55. Como é que resolve essa equipe? Eu tenho 1x. Não está escrito aqui, mas todo mundo enxerga que é 1x mais 4x é igual a 55. Você não precisava escrever essa linha. É só entender que quando você escreve x sozinho, quer dizer que é 1x. 1x mais 4x são 5x. 5x é igual a 55. Aí, esse 5 está aqui multiplicando. Ele passa para o outro lado e fazendo o quê? Dividindo. x é igual a 55 dividido por 5. 55 dividido por 5 é 11. Então, você pode colocar 3 pontinhos assim, um triângulo de pontinhos. E x igual a 11. Ou seja, o pai pescou 11 e o avô 44. O avô arrasou aí, ó. Tudo bem? Deixa eu ver de novo as perguntas aqui. Todo mundo entendeu essa? Posso passar para a próxima? A resposta seria a letra C. 11 peixes. A idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. A soma das idades é 50 anos. Então, vou pensar. Outra que parece com o anterior, né? Mas está falando de idade. Aqui está falando de peixes. O pai mais o filho é igual a 50 anos. A idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. Então, o pai, 4x. O filho tem idade x. E a soma das idades é 50 anos. Olha como o problema é parecido com o problema anterior. 4x mais 1x são 5x. O 5 está multiplicando. Ele passa para o lado de lá. Fazendo o quê? Dividindo. x igual a 10. Lembrando que a sua questão é uma questão fechada. E... Ah! Aí eu vou lá e falo assim. Achei x igual a 10. Aí eu corri lá nas questões, né? Tem 10? Não tem. Não tem 10 para eu marcar. Aí o que eu fiz errado? Nada. Você não leu de novo para marcar a resposta. Por quê? A idade de um pai é o quádruplo da idade do filho. A idade do filho é x. A do pai é 4x. Então, 10 anos é a idade do filho. E aí, são 10 anos a idade do filho. Qual que vai ser a idade do pai? 40 anos. Então, gente, a gente tinha que pensar e ler de novo a questão. E isso é um erro comum. Por quê? Às vezes, se eu tivesse escrito aí 10 anos, eu ia errar feliz. Eu ia correr lá e clicar e errar. Tá vendo? Então, era importante para a gente, ó. Era importante para a gente voltar na questão e ver que ele estava perguntando a idade do pai e não a idade do filho. Beleza, gente? Deu certinho essa aí? Entenderam essa questão aqui? Pode passar para a próxima? Questão 4. Nossa questão esquisita. Francisca tinha certa quantia em dinheiro e ganhou de sua mãe o triplo do que tinha. Com isso, ela ficou com 240. Quanto de dinheiro Francisca tinha no início? Então, vamos lá. Ela já tinha um valor X. Francisca tinha certa quantia em dinheiro e ganhou da sua mãe o triplo. E ela ganhou mais 3X. E no final, ela totalizou 240. Ou seja, X mais 3X é igual a 240. 1X mais 3X são 4X. O 4 está multiplicando para o X. Ele passa para o lado de lá fazendo o quê? Dividindo. 24 dividido por 4 dá 6. Então, 240 dividido por 4 dá 60. Ou seja, ela tinha 60 reais inicialmente. Letra C. Foi fácil essa, gente? Sim. Questão 5. Pode ir para 5? Questão 5. No estacionamento, há carros e motos. Totalizando 90 veículos. Vamos lá. Então, o número de carros mais o número de motos é igual a 90 veículos. Todo mundo concorda com isso, né? O número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. Então, a moto vai ser X e o carro vai ser o quê? 5X. 5X mais o número de carros é igual a 5 vezes o número de motos. 5X mais X vai dar o quê? 6X igual a 90. 90. X igual a 90 dividido por 6. X é igual. Vou fazer aqui no cantinho, ajudar vocês. 90 dividido por 6. 9 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. 9 menos 6, 3. Agora não dá para dividir. Vai descer o zero. 30. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Uhul! Deu exata. Zero embaixo. E a resposta é 15. 15 o quê? Carros ou motos? 15 motos. E aí, a gente vai ler a pergunta de novo antes de marcar. Está falando assim. Quantas motos há no estacionamento? 15 motos. E se perguntasse quantos carros? Eu ia ter que pegar o 15 e multiplicar por 5. Então, atenção para a pergunta. Se ele está perguntando o número de motos ou o número de carros. Fechou, crianças? Agora, questão 6. Lúcia, são duas irmãs. Lúcia é 7 anos mais velha que Cláudia. A soma das idades dela é 43. Qual que é a idade de Cláudia? Então, vamos lá. A idade de Lúcia mais a idade de Cláudia é 43. Aí, está assim. Lúcia é 7 anos mais velha que Cláudia. Então, a idade de Cláudia é X. A idade de Lúcia, se ela é 7 anos mais velha, é a idade da anterior mais 7 anos. Então, é X mais 7. É igual a 43. X mais 7 é a idade de Lúcia. A idade de Cláudia é X. Ok? Todo mundo entendeu essa montagem? Sim. Todo mundo entendeu essa montagem? Agora, nós vamos resolver. O 7 está do lado errado. Ele tem que passar para o lado de Lá. O 7 está aqui somando. Então, ele passa para o lado de Lá fazendo a operação contrária. Então, aqui ficou X mais X é igual a 43 menos 7. Porque o 7 estava aqui somando, ele passa para o lado de Lá do Igual fazendo a operação contrária. Agora, X mais X dá o quê? 2X. 1X mais 1X dá o quê? 2X. E aí, 43 menos 7? 43 menos 7. Não dá que dá 3, aqui dá 13. 13 menos 7 dá 6. E desce o 3. 36. X é igual a 36. O 2 está multiplicando, passa para o lado de Lá fazendo o quê? Dividindo. Portanto, esses três pontinhos aqui significam, portanto. X é igual a 36 dividido por 2. 36 dividido por 2. 3 dá para dividir por 2, dá 1. 1 vezes 2, 2. O resto 1, desce o 6. 16 dividido por 2, dá 8. Dá 16, o resto é 0. Exato. Então, aqui dá quanto? 18. Agora, eu vou fazer o favor de voltar na questão para ter certeza do que eu vou marcar. Porque ela falou o seguinte, ó. Porque tem idade de Lúcia e idade de Cláudia. O X é a idade de Cláudia. Cláudia. A idade dela é X, que é igual a 18. E tem a Lúcia. A idade dela é X mais 7. Então, 18 mais 7 é 25. Então, eu tenho que ver qual idade que eu tenho que marcar. Ele perguntou a idade de Cláudia. Cláudia é 18. Então, eu quero que vocês fiquem sempre atentos sobre qual idade ele está perguntando. Se é essa idade ou essa idade. Cuidado para não cair nessa pegadinha. que eu tenho que ir logo. Que eu tenho que ir logo. E aí, eu vou passar oi. E aí, eu vou deixar oi. E aí, eu quero que eu peguei. E aí, eu vou deixar oi. Obrigado.